Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 45. Jacinto explica a Silvestre que ele foi operado e ressalta que em breve ele ficará bem. Silvestre o questiona quem foi a pessoa que o encontrou. Jacinto diz que em breve ele saberá. Bárbara pede a Adriano que assine o documento que o tornará milionário. A Iena o adverte para desaparecer quando tiver o dinheiro em conta. Franco pergunta a Oregon se o comportamento agressivo de Liliana foi normal. Oregon diz que não e enfatiza que Liliana foi motivada pelo medo. Adriano percebe que receberá 3 milhões de dólares, o mesmo valor que estava aplicado na bolsa dos Elizalde em Chicago. Acontece o casamento de Aurora e Santiago. Dominga está ansiosa para que a cerimônia acabe e ela possa receber o dinheiro que Santiago lhe prometeu. Aurora interrompe a cerimônia e pede para falar em particular com Santiago. Dominga fica aflita. Adriano pergunta o que acontecerá com Fernanda. Bárbara lhe diz que os 3 milhões, os quais Adriano irá receber, o priva de fazer perguntas. A Iena pergunta se ele se apaixonou por Fernanda. Aurora diz a Santiago que eles não devem se casar, pois mal se conhecem. Sensato, Santiago lhe diz que invenderá se ela não quiser se casar. Liliana se lembra do momento em que Bárbara lhe disse que toda a família a repudia. Desesperada, Liliana pede a Marina que a ajude a morrer. Marina diz a Franco que Liliana está lhe dizendo coisas estranhas. Aurora desiste do casamento. Dominga fica surpresa e Santiago decepcionado. Bárbara diz a Adriano que chegou o momento de agirem, pois a corda está prestes a arrebentar. E eles não podem correr o risco de ficar sem nada. Bárbara diz que dentro de uma semana o encontrará. Os dois se beijam. Fernanda diz ao pai que não quer repetir os erros de seus irmãos e continuar vivendo na fazenda mesmo estando casada. Portanto, pretende se mudar com seu marido. Gonçalo fica chateado, mas a compreende. Diante de Eduardo, Liliana repete diversas vezes. Eu matei a minha mãe e vou matar o meu pai. Eduardo pergunta a Liliana o que ela sabe sobre o rei branco. Liliana diz que na cabeça do rei branco está a sua liberdade. Eduardo diz que já encontrou na cabeça do rei branco uma mensagem e a pergunta o que isso significa. Liliana o ignora. Aurora revela que deseja se casar apaixonada. Dominga fica furiosa por não ter se livrado de Aurora. Gonçalo pede a Fernanda que ajude Bárbara a acertar tudo para que Liliana seja transferida para a clínica no exterior. Marina diz a Franco que o único momento em que se descuidou de Liliana foi quando Bárbara a pediu para buscar Adriano no jardim. Franco está certo de que o que afetou Liliana aconteceu nesse momento. O empregado de Artemio procura por Bosco na paróquia de São Rafael, mas descobre que ele só volta no dia seguinte. Marina pergunta pelo pai e Eduardo lhe diz que ele está bem. Eduardo ressalta que Silvestre não o reconheceu. Marina associa o fato a pouca visão do pai. Cínico, Adriano parabeniza Aníbal pela gravidez de Priscila e diz que está certo de que seu filho será o seu xerox. Fernanda apresenteia o filho que Priscila espera com um urso de pelúcia e a deixa emotiva. Santiago se declara para Aurora e diz que durante o tempo em que fingiu ser seu namorado, acabou se apaixonando por ela. Eduardo descobre que quem agrediu Silvestre foi Jairo. Nesse instante, Silvestre aparece e o agradece por tê-lo salvado. Silvestre pergunta a Eduardo seu nome. Marina apresenteia Liliana com uma pulseira feita pelo seu pai. Liliana diz a Marina que se continuar viva, Gonçalo irá morrer. Liliana pede a Marina que a ajude a salvar seu pai. Silvestre está desconfiado de que conhece Franco e lhe faz muitas perguntas. Margarida e Franco decidem levá-lo para o quarto para que descanse. Nesse instante, alguém bate na porta e Jacinto percebe que é Jairo.